Usar plantas em casa é muito uma memória afetiva, e com essa memória afetiva a gente consegue estabelecer algumas espécies que são extremamente saudáveis, extremamente fáceis de cuidar e super resistentes. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Fátima Santos, âncora do programa Tarde Nacional, e nesse episódio do podcast Entrevista é Nacional, eu quero te convidar para criar um jardim dentro da sua casa. Gostou da ideia? A arquiteta e urbanista Carla Patrícia Teixeira conversou comigo e explicou como montar um cantinho especial para dar colorido à sua casa e trazer aquela sensação boa de convívio com a natureza. Então, você quer fazer um jardim na sua casa ou quer aprender a cuidar melhor das suas plantinhas? Ouça a entrevista e anime-se! O Carla, você tem um jardim dentro da sua casa? Então, eu sou uma dessas pessoas aí que acabou, na pandemia, aproveitando para ter jardim em casa, né? Eu já gostava bastante, mas eu acho que foi o que me manteve serena durante essa quarentena que a gente teve. Ainda estamos um pouco isolados, mas agora com a vacina já está um pouco mais tranquilo. Agora a gente vai para a rua e fica com saudade das plantinhas, né? É, agora a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode sair, mas não deixar ela em casa sem molhar, sem cuidado, não. Agora é o filho, né? Tipo, você ter uma planta é quase como ter um pé, você tem que tomar muito cuidado, tem que ter uma responsabilidade com ela também. Tá certo. Agora, a gente vê, vai, entra numa floricultura, num lugar desses que vende plantas ornamentais e tudo mais, a gente vai pelo que os olhos acham bonito e tal. A gente não tem muita informação sobre as espécies, sobre os cuidados, né? Aí algumas pessoas ainda pesquisam, outras só levam, molham, molham e esperam que ela... E mata a planta folgada, né? Às vezes acontece, eu mesma já fiz isso, você descobriu, acabou de revelar o meu segredo. Mas como é que a gente faz? Como é que a gente pode escolher, de um jeito que não vai trazer problemas nem para a planta, nem para a gente, o nosso jardim para dentro de casa? Então, na verdade, a primeira coisa é avaliar o tempo que a pessoa fica em casa, né? Porque, assim, na pandemia todo mundo ficou em casa. Então, acabou que a gente parou de trabalhar nos escritórios e foi para o home office. Então, você estava ali o tempo todo, você observava a planta, você... Se a gente observar, a gente sabe o que a planta precisa, né? A gente vê quando ela está murchinha, quando ela está mais com a terra seca. Então, a gente consegue ter essa observação. Se a gente fica muito tempo fora de casa, a gente tem que ter uma rotina para isso agradecido, porque você não está ali para ver a planta. Então, assim, algumas coisas que eu acho que são importantes levar em consideração. Primeiro, é o tempo que você fica em casa, né? Segundo, é se você tem pet em casa, se você tem criança pequena, qual é o sol. Assim, a gente, às vezes, não se atenta muito para esse colho, para a última insolação, quando a gente fica muito tempo fora de casa. Agora, como a gente ficou muito dentro de casa, a gente foi vendo que o sol vai virando conforme o ano, que uma época do ano bate só um lugar e na outra época bate em outro lugar, que tem essas variações, né? Então, assim, é importante ver se essa casa é uma casa ventilada, iluminada, se pega sol direto ou sol luz, né? Se tem mais um sobramento. Se é o sol da manhã ou se é o sol da tarde. Então, algumas coisas a gente tem sempre que estar atento para escolher essas espécies. Não significa que a gente vai eliminar todos os problemas. Na verdade, a gente peça muito, né? Eu fui uma arquiteta que sou arquiteta urbanista, não sou paisagista, nem sou especializado em paisagismo. Porém, fui uma dessas pessoas que começou a cuidar de planta em casa. E a gente gosta muito, a gente usa muito nos nossos projetos. A gente faz a parte de paisagismo de desenho e tudo mais. A gente tem uma equipe que tem a parte de plantio, que é escolhendo o sete, como é que vai ser o plantio, como é que vai ser a pola de enviação, etc. Então, se não, é a minha área específica. Porém, uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente pensar é como é que era uma casa dos nossos pais, né? Como que funcionava na casa da avó, na casa da tia. Se a gente for puxar pela memória, mesmo a gente que mora em apartamento hoje, quando a gente era criança, a gente sempre tinha a casa de alguém que a gente ia visitar. E quais eram as plantas que existiam nessas casas, né? Então, assim, eu acho que mais do que modo, usar plantas em casa é muito uma memória afetiva, assim. E com essa memória afetiva, a gente consegue estabelecer algumas espécies que são extremamente saudáveis, extremamente fáceis de cuidar e super resistentes. Então, eu acho que é um ponto importante você saber quanto que você está exposto, né, a doar para aquela planta e pensar nas espécies em relação a isso. Então, por exemplo, uma espécie que eu sempre tinha na cabeça e eu falo, um dia eu vou ter, é Comigo Ninguém Pode, que é uma planta que a gente vê crescer em calçada, que a gente vê em casa de vó. Então, todo mundo tem uma sapantilha e tem uma Comigo Ninguém Pode na lateral. É verdade. Isso aí é... Por que que as pessoas usavam muito? É extremamente resistente. É uma planta que você pode ficar lá três, quatro semanas sem morar, que ela não morre. Realmente, é Comigo Ninguém Pode, assim. O nome dela já diz. Mas ela é uma planta tóxica. Então, assim, para quem tem bichinho em casa, gato, cachorro, que pode vir a comer, ou até criança também. Porque se você estregar demais na planta, se você comer ela, ela é uma planta tóxica. Então, não é indicado. Mas eu queria ter, então eu expliquei para o meu filho, essa plantinha que tem veneno, você não pode mexer e ele nunca mexeu. E é uma planta linda, que está sempre bonita, né? Mesmo na época seca, na época de chuva, ela está bonita, ela tem umas folhas bonitas, ela é bem ornamental. Então, eu gosto muito. Fora que a gente tem outras teorias, não, mas, enfim, algumas pessoas, alguns lindos de pensamento dizem que ela é uma planta muito boa para mal olhado, proteção, enfim. Então, assim, as plantas, elas têm vários significados, né? E, se comigo não pode, elas têm significados. E tem outras espécies também que vai mais uma linha, assim. Agora, por exemplo, a gente que tem casas menores, né? Muita gente mora em apartamento, não tem muito espaço. Mas, mesmo assim, quer ter lá suas plantinhas, ocupa bastante espaço livre com as plantas. Tem agora os jardins verticais, né? Que as pessoas colocam nas paredes. Que tipo de planta você recomenda? As pessoas gostavam muito, pensavam que dava menos trabalho. Eu tenho uma amiga que achava que aquelas plantas... As plantas... As suculentas, né? As suculentas, exatamente. Obrigada. Então, qual que é a questão das suculentas? As suculentas surge muito só a tocar água. Hoje, no YouTube, tem vários vídeos, tem várias pessoas super legais que falam sobre plantas. Quando eu comecei a ter as minhas plantas, eu comprei livro, né? Fui ver um monte de vídeos no YouTube, etc. Só o conhecimento um pouco pequeno que a gente tem da faculdade. Mas, assim, folhas gordinhas, a tendência é que elas juntem muita água. Justamente porque elas são plantas que vêm de milhas desérticas. Então, elas juntam água nas folhas, no caudinho delas ali, para poder ficar vários dias sem água. Então, a natureza é inteligente. Você pega a suculenta, geralmente elas são gordinhas, fofinhas. Tipo babosas, tipo espadas de São Jorge. Todas essas plantas, assim, que você corta, elas são gordinhas, elas têm essa aparência mais resistente, mais espinhenta, assim. São plantas que estão acostumadas com vinho mais seco, muito tempo sem água. Então, você não pode pegar e molhar uma somambá e molhar uma suculenta do mesmo jeito. A suculenta vai morrer a saudável, vai ficar podre. Então, assim, a suculenta precisa ficar vários períodos sem água. Então, por exemplo, uma de duas semanas, cinco dias sem água, aí você vai lá e joga muita água nela. É como se a gente estivesse fazendo a mesma coisa que a natureza faz. Você tem um longo período de seca, depois você tem chuva e tem um longo período de seca. Então, é mais ou menos assim que a gente tem que fazer. E elas gostam muito de sol também. O jardim vertical com suculenta, se a pessoa tem um lugar na casa dela onde pega no sol, onde ela vai conseguir colocar elas bonitinhas ali empilhadinhas, tranquilo. E forma de fazer jardim vertical, tem milhões de formas de fazer. Tem formas mais industrializadas, né? Algumas patenteadas, com ligação automática. Tem alguns sistemas com feuxos, outros sistemas com perinha. Outros sistemas de encaixe, de vazio de encaixar. Então, tem várias formas de fazer jardim vertical. Também, hoje, com o Pinterest e com a internet, você consegue pesquisar várias coisas na internet. Calha de casa, por exemplo. Calha de PVC, você pode usar uma calha de PVC, você pode usar uma jardim vertical. Então, assim, tem... Ah, mas é caro. Eu já vi pessoas que usam jardim vertical com garrafa 7. Então, assim, não é uma coisa impossível. Não é uma coisa... Tem que ter criatividade, tem que pesquisar. As plantas é muito da escolha da pessoa. Por exemplo, eu tenho muita samambaia aqui em casa. Eu tenho... Comigo, minha pódia. Eu tenho jiboia. Eu tenho várias plantas que se adaptaram comigo. E são plantas que não precisam que eu fique olhando para elas todos os dias. Tirando a samambaia, que eu preciso molhar todo dia. São plantas que, se for 2, 3 dias, elas não vão morrer. Aí, elas dão uma murchadinha, fecham a folhinha, ou é que tá faltando água ali. Então, rolar e molho. Então, são plantas mais resistentes. Eu não tenho flor, né? Eu não tenho plantas muito floridas. Plantas que precisam de um tratamento muito... Muito cuidadosos, muito brisco, tipo, por exemplo, as rosas, né? As flores, geralmente, são plantas um pouquinho mais complicadas de cuidar. Então, eu ainda não me arrisquei, não. São plantas com violeta, hortência. São plantas que são mais delicadeiras. Então, eu gosto muito das mais rústicas. É mais fácil para a gente, principalmente, que tem que sair de casa para trabalhar, né? Exatamente. Mas, então, você recomenda que as pessoas misturem as plantas, façam um jardim. Você que é arquiteta, né? Você, quando vai criar os seus espaços, você cria espaços, assim, onde as plantas possam ficar misturadas? Ou você faz um cantinho para cada espécie? O que você recomenda? Então, aí, agora, falando mais da questão estética, né? Que seria mais uma questão mesmo. Eu gosto muito de misturar as espécies. Eu não gosto de um tipo de planta só. Eu acho que ficou muito monótono. E aí, eu acho que é importante só a pessoa raciocinar um pouco sobre as estruturas das plantas. A gente que é arquiteto, a gente acaba tendo um pouquinho mais de conhecimento sobre, por exemplo, jardim, jardim inglês, jardim tropical, por exemplo. Aí, a gente lembra de Burla e Nard, que era um paisagista do famosismo brasileiro. Então, assim, tem várias linhas, né? De estéticas para paisagismo e para plantas. Então, assim, eu não misturaria, por exemplo, um pinheirinho com uma calajadão, por exemplo. Eu não acho que isso é legal. Eu acho que são plantas muito diferentes, que não conversam entre si. Mas eu gosto muito de misturar folhagens diferentes. E as folhas, elas já têm formato diferente. Então, você tem uma planta com muitas folhinhas pequenininhas, que tem a calajadão, que é uma folha maior, que tem aqueles recortes. Aí, você pensa em uma baia, que é outro tipo de folha. E outro tipo de tom de verde também, tem isso também. Tem plantas também que tem a própria folha dela toda estampadinha, né? Então, assim, a gente tem muita, muita, muita opção de plantas. Eu acho que o paisagismo, principalmente folhagens brasileiras, até os folhagens mais conhecidas que a gente tem, tipo o boneiro branco, que dá uma flor ou outra branquinha. Então, acho que misturar isso dá uma cor, assim, dá um aconchego. E também pensar sempre nas escalas. Então, se eu tenho uma plantinha menor, deixá-la sempre na frente, a plantinha maior atrás. Porque senão eu escondo a plantinha menor com a planta maior. Aí, eu não vejo aquela que está no fundo, esqueço de molhar também. Então, assim, fazer um jardim, organizar um jardim, não é só pegar, se eu vou comprar 10 vasos iguais, e nesses 10 vasos iguais, eu vou plantar cada um com uma muda. Não, compra vasinho de tamanho diferente, o maior, o menorzinho, coloca o maior lá no fundo, o menor na frente. Lá no fundo, coloca uma planta maior, por exemplo. Ah, vou colocar um fixo aqui, um vaso. O fixo está na moda agora, né? Então, é aquela planta que a gente vê em todos os apósitos do Pinterest, que é aquela folha escordinha, né? Uma árvore meio compridinha, assim. Então, assim, ah, vou colocar um fixo ali no fundo. Mas aí, eu posso, no próprio vaso fixo, plantar alguma coisa ali embaixo também, para fazer uma corração. Posso plantar uma plantinha pendente. Aí, na frente, eu ponho os vasinhos menores com outros tipos de espécie. Então, dá para misturar. Eu acho que vai muito da sensação que a pessoa tem mesmo com a planta, assim. Tipo, eu não acho que você tem que ter uma planta na sua casa e que você não gosta, só porque alguém falou que era bonita. Eu acho que é muito de gosto. Então, vão ter pessoas que vão preferir ter flores em casa, ou orquídeas, né? Ou outros tipos de forros, etc. Vai ter pessoas que vão preferir ter um jardim de castos. E não tem problema. É assim, é gosto. Você tem que respeitar o seu gosto pessoal, tentar entender como é que aquela planta funciona, buscar conhecimento sobre aquela planta no livro, no site, no internet, sem esforço, né? Para tentar cuidar dela um melhor filho. E é isso, sim. E ser feliz com as plantas, porque é uma terapia, né? Sim, é muito bom. É bom entrar em casa e ver um verdinho lá, né? Parece que a casa fica mais humanizada. Fica mais aconchegante. Fica igual a fala da memória efetiva, né? Você lembra? É isso, Carla. Gostei muito do nosso papo. Até aprendi. Estou querendo chegar logo em casa para olhar para as minhas plantinhas. Fazer umas mudinhas. É, fazer umas mudinhas e as minhas suculentas vão ficar muito tempo sem ver água, porque eu perdi várias molhando as bichinhas. Tem uma moça que eu sigo no YouTube, é muito boa. Ela tem um canal que explica várias coisas. Ela fala sempre do teste do dedinho. Você coloca o dedinho no vaso. Se sai úmido, é porque está ok. A planta está ali vivendo no momento dela, está molhadinha. Se sai muito seco, fica precisando molhar. Então, assim, o teste do dedinho no vaso da planta é ótimo. Mas suculento, esquece ela lá, deixa no sol que a bichinha vai... E quando for molhar, molha muito. E sempre lembrar, é importante, nunca tenha o vaso que sente por embaixo. A planta morre afogada. Então, assim, a gente sempre tem que pensar na drenagem do vaso. A gente não pode deixar a planta extremamente encharcada, porque faz muito mal para a raiz. A raiz apodrece e a planta fica doente. Então, assim, é sempre uma drenagem do vaso, tá bom? Tá certo, Carla. Muito obrigada por seu tempo aqui com a gente. Foi ótimo. Eu te agradeço. Grande abraço. A oportunidade. Até mais. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.